É o Valentino Bebo, papai É a brincadeira do verão Eu quero todo mundo comigo, viu? É hit, me estourou Então vem com o dinheiro, vem, bebê A brincadeira é paz Quero ver o seu talento Malzinha no ouvido, preste atenção no instrumento Eu vou tocar o solinho e tu vai imitar Preste atenção que já vai começar Eu vou tocar o solinho e tu vai imitar Preste atenção que já vai começar Preste atenção que já vai começar Preste atenção que já vai começar Mais uma pra conta Tantantantantã Ganhei, já era, bebê Essa brincadeira é fácil demais, papai Tem que respeitar o bebê, viu? Bora que bora, que o comandorosa é pra tocar no paredão E o tabuna acendeu, estourou, mais um A brincadeira é paz, quero ver o seu talento Malzinha no ouvido, preste atenção no instrumento Eu vou tocar o solinho e tu vai imitar Preste atenção que já vai começar Eu vou tocar o solinho e tu vai imitar Preste atenção que já vai começar Acertei, papai Mais uma pra conta Ganhei, já era, bebê Primeiro lembre Agora é só juntar a galera e começar a brincar Viu que a brincadeira é fácil, bebê Vem com o Valentino Brau Toma de nós